O programa começa com um trecho de uma live que foi ao ar no dia 16 de março de 2021. Oi gente, muito boa noite. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma estante repleta de livros. Hoje, o Sempre um Papo, no seu 35º ano de vida, recebe uma pessoa muito importante na história do Sempre um Papo e na minha história. E aí, aproveitando essa circunstância, eu convidei alguém que também é tão importante quanto para colaborar na entrevista com o Luiz Schwarz. Eu queria colocar na tela Luiz Schwarz e Frei Beto. Oi, boa noite. Ei, Luiz. Beto, muito obrigado por estar aqui conosco, colaborando conosco nessa entrevista. Luiz, muito obrigado por estar conosco. Obrigado a você. De começar, eu queria só contar uma história engraçadíssima, que ela começa com uma ficha de telefone. Eu sei que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente não sabe o que é uma ficha de telefone. Mas antigamente, para ligar para qualquer lugar, tinha uma ficha de telefone. E o projeto Sempre um Papo, quando começou há 35 anos atrás, digamos que não era um sucesso de audiência e, é claro, de recursos. Então, eu ia para os orelhões e ligava para a Companhia das Letras para fazer a combinação dos autores e dos eventos que a gente ia combinar, de fazer o Sempre um Papo, fazer os eventos, fazer os lançamentos presenciais. E a Companhia era a única editora que aceitava a ligação a cobrar. As outras eu tinha que ligar como ficha. Então, desde já fica essa memória divertida. Entre tantas memórias aí, eu lembro muito e agradeço a querida Ruth Lama por ter conversado com o Luiz na época e falado que tem um cara lá de Belo Horizonte que não tem dinheiro para ligar. Mas ele está perguntando se pode aceitar a ligação a cobrar. Aí ele aceitava. Então, era maravilhoso. Curiosamente, a Companhia tem o mesmo ano do Sempre um Papo, também 35. E, curiosamente, aqui também, por força do absoluto acaso, que ontem o Beto postou uma verdadeira declaração de bem-querer no nosso grupo, Literatura e Liberdade, falando do livro do Luiz, eu falei, Beto, então vamos participar, eu e você, conversando com o Luiz sobre o novo livro dele, O Ar Que Me Falta, que é o livro que o Luiz está lançando, História de uma Curta... A partir de agora, o programa que foi ao ar no dia 24 de março de 2021. Olá, gente! Desta vez vai dar certo. Semana passada, como todos sabem, a live não aconteceu por problemas técnicos, então eu decidi repetir essa primeira historinha aí que eu coloquei, mas agora é de verdade. Boa noite, Luiz Schwarz, boa noite, Frei Beto. Boa noite, Afonso. Boa noite, Rafael Paulo. Bem, gente, muito obrigado. Boa noite, Luiz. Vou novamente dizer, hoje, o motivo dessa live é o livro do Luiz, O Ar Que Me Falta, História de uma Curta Infância e de uma Longa Depressão. Afonso Borges segura o livro O Ar Que Me Falta, de Luiz Schwarz. Marcos, aviso que tem aí nos dizeres, nos textinhos do YouTube, o link de compra do livro. Eu não sei se vai autografado. Vai, Luiz? Tem aquele esquema de autógrafo? Não, nesse link, não. Não? Tem o esquema de autógrafo na... Na site da companhia. Beleza, fica essa dica também. No site da companhia tem um link para quem quiser receber o livro autografado. Peço que as pessoas que estão nos assistindo se inscrevam na nossa página do YouTube, marquem aí esse lembretezinho para que recebam outras lives nossas e curtam aí. Muito obrigado. Bem, Luiz, uma alegria grande, imensa estar aqui conversando com você. Uma alegria, um sonho. Eu nunca imaginei. Eu francamente nunca imaginei que ia estar aqui conversando com você sobre um livro seu, apesar de você ter lançado outros livros. Mas é uma alegria e eu, para iniciar, só queria dizer que, além do óbvio, da coragem, tanta gente já deve ter te dito para colocar essas suas memórias no campo e na forma que foi colocada, o mais importante é a lição que você mesmo ensinou para tantos e tantos escritores como editor. Ou seja, é um livro muito bem escrito. Esse que eu acho que é o melhor elogio que um escritor pode receber na Ana Luiz. Bom, eu agradeço, Afonso, e sendo um escritor meio complexado, já abandonei mais livros do que eu publiquei. O editor e escritor Luiz Schwartz está sentado em uma sala. Ao fundo, há uma ampla janela de vidro e uma porta de madeira. Quando começaram a ler o livro, algumas pessoas mais próximas e tal, e faziam alguns elogios, vamos dizer, com relação à minha postura moral, de ter enfrentado uma história difícil ou qualquer coisa assim, no final eu perguntava, mas está bem escrito? Então, eu acho que sim, sem dúvida, me conta muito. Eu não acho que é um livro escrito de uma forma literária comum, talvez, no sentido que a qualidade vem mais do despojamento do que de uma elaboração, de uma forma, de uma incumbência literária. O livro não, ele talvez tenha qualidade literária, se desencumbindo de ter. Vocês é que podem dizer melhor, mas eu gostaria que as pessoas achassem que tem, no entanto, eu acho que as qualidades vêm mais da espontaneidade, da humildade, talvez, do que de alguns adjetivos de coragem ou qualquer coisa assim que as pessoas têm dito. Eu acho que é mais simplicidade e humildade do que qualquer outra coisa. É, tem um colateral também, mas a gente vai falar no decorrer dessa nossa conversa. Frei Beto, muito obrigado por estar conosco. O Beto é um convidado especial desse nosso encontro, mas também remete à história dos 35 anos do projeto Sempre um Papo. Eu considero até, de certa forma, uma comemoração... Papoço! Oi? Quem? Desculpa, eu considero, de certa forma, uma comemoração. Então, eu queria, agora, dar a palavra para o primeiro convidado da história do projeto Sempre um Papo, lá em agosto, setembro de 1986, Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto. Muito bem, Afonso. Obrigado, realmente. É uma honra ter sido o primeiro participante do Sempre um Papo. O jornalista e escritor Frei Beto está sentado em frente a uma parede branca. No 1986, acho que o livro era o Dia de Ângelo, né? Exatamente. A Vida Subversiva do Raul Parello. A Vida Subversiva do Raul Parello, que depois mudou, teve o título mudado para Aquário Neve. Exatamente. Peguei um outro ponto, que é uma coletânea de contos. Exatamente. Eu me atrevi a fazê-los e depois virou esse título. E, desde então, foram inúmeros, inúmeros lançamentos em Minas, São Paulo, Rio, pelo Centro do Papo, mas além da nossa fraternal amizade, muito forte, muito forte, muito forte. E também a honra de participar com o Luiz. O Luiz, quando ele ainda trabalhava com o Caio Bracho, na Brasiliense, e foi ele o editor do meu primeiro livro lá, que foi o de Rádios, foi o que deu a religião, que foi, talvez, de surto, assim, como aconteceu, foi o meu best-seller maior no Brasil. Outros livros venderam, continuam vendendo até hoje, com o Batismo de Sangue. Mas o Luiz, além de editar, escritório, lá na Brasiliense, o Sérgio Jean, também na Companhia das Letras, com o selo da companhia ou com outros selos correlatos aí, eu tenho um Deus muito humano, tenho o Fome de Deus e tenho o Cartas da Prisão. E também um livro que fiz com o Herói do Bateiro, que é um diálogo entre o judista e o cristão. Então, também, o Luiz é meu editor, além de ser meu amigo, e agradeço a sua oportunidade de participar. Queria dizer, Luiz, o seguinte, esse seu livro me impactou muito, muito, muito. É um livro, o Acme, falta de dia, e aí o pessoal que me acompanha, é um livro obrigatório para se ler. Seja pela forma, realmente, você foi primoroso. É algo muito difícil, que é falar da sua subjetividade, da sua experiência de vida, se colocando inteiro, com total transparência, para o leitor. como você conseguiu uma narrativa extremamente ágil e elegante. Eu vou fazer uma comparação. Me lembrou o estilo do Hemingway, no Velho e o Mar. É um livro que a gente começa ali no primeiro capítulo e não consegue mais parar. Vai até o fim. E me impressiona como você se colocou no livro. Você se expôs de uma maneira que dificilmente a gente encontra similar. Eu acho que o único similar que eu fiz é de Santo Agostinho, no livro Ponto e Sonho. Eu brinco que o azar do Santo Agostinho é que ele nasceu muito antes de Freud. Então, na falta de um bom terapeuta, ele resolveu nos convocar, nós leitores do livro dele, para sermos os seus terapeutas. Então, quando a gente lê as confusões, é exatamente o que acontece quando a gente lê o seu livro. Parece que o Santo Agostinho, ou parece que o Luiz está deitado ali na nossa frente e a gente está escutando o que ele tem a dizer. Eu tenho a impressão que a Helena e a Eutinho, os terapeutas, vai acabar se dando alta. Tamanha a maneira como você exorcizou aí todos os seus fantasmas, tanto os negativos quanto os positivos. que é realmente de uma coragem, de uma transparência, eu fico sem... Está bloqueando o som de uma palavra de um milhão. A internet sua está fraquinha, não é, Pet, Beto? Eu estou dizendo que o livro dele é de uma transparência. Melhorou aí agora? Agora sim. Alô? Está ok. Está melhor. A narrativa é de uma... É de uma... Corajosa. E que eu diria mesmo... Aquilo que o Luiz disse há pouco. De uma grande... Humildade. Uma grande humildade. E a palavra humildade vem de humildade. Santa Tereza de Águila dizia que ser humilde é ter os pés na terra, né? Humildade significa terra. Então, a pessoa humilde é aquela que não se considera nem menor nem maior do que ninguém. E você foi de uma humildade raríssima, principalmente em pessoas notórias como você. Mas teve o mérito de também conseguir um estilo extremamente ágil e elegante. O livro é literariamente muito saboroso. Muito saboroso. E se me é permitido falar mais um pouco, eu encontrei no seu livro sete histórias entrelaçadas. Por isso que esse subtítulo aí é muito restrito. Eu diria até que é desnecessário. Porque o título que você encontrou, o Arquim de Falta, é muito impactante. Muito impactante. Já reflete bem o conteúdo. O livro, primeiro, é a história da sua bipolaridade. Segundo, é a história da sua família. Terceiro, é a história do nazismo. História trágica, cruel. É de sobrevivência, de dor. Quarto, é a história da sua carreira editorial. Quinto, é a história do seu trajeto literário como autor. Sexto, é a história da sua relação com o esporte. E sétimo, é a história da sua relação com a Lilia, que é o mando negro, que ela nos acompanha. Então, além de entrar aí também a Júlio, o Pedro, a Zizia, a Mísio, a sua família mais íntima. Então, realmente, são histórias que se entrelaçam de uma maneira muito feliz. Feliz no sentido literário, que você consegue articulá-la. Não é nem alguém que está pedindo a autosiedade do meu soco. Não é nem alguém que está dizendo, olha, apesar de eu ter vivido tudo isso, eu sou mais eu, eu sou mais forte, eu sou uma pessoa poderosa, nada disso. Realmente, eu fico me encantando que nas terapias, alguém se abre tanto como você se abriu no livro, e de uma maneira muito feliz, na dosagem dessa transpareza. Maravilha. Luiz, uma palavra. Beto, muito obrigado. Você me comparou com um dos melhores contistas de todos os tempos. Hemingway é um grande escritor, mas, se eu tiver que colocar num panteão, eu colocaria no panteão dos contistas. O Velho Mar é um livro maravilhoso. Agora, ele é realmente um ótimo escritor e um contista extraordinário, na minha visão literária. Então, de qualquer maneira, seja do Hemingway escritor como um todo, seja do Hemingway contista, é um ato de generosidade da sua parte poder me comparar. Talvez, no Hemingway, guardadas as devidas proporções, existia um despojamento, ele cria na literatura um despojamento, uma falta de firula, uma coisa que é considerada por muitos como uma das qualidades dele, seria um tipo de secura literária. E talvez eu tenha optado, aprendido alguma coisa no sentido de não buscar, ao falar da minha vida, principalmente, não buscar nenhum recurso literário. se eu não estava querendo engrandecer o personagem, eu não devia também engrandecer a linguagem. Então, no fundo, eu fico muito honrado com a comparação e, mais uma vez, ressalvando a enorme distância de qualidade entre a minha pessoa e a do Hemingway, e talvez essa inspiração possa ter passado. A outra comparação só a minha mãe seria capaz de fazer, que é me comparar com o santo. Com o perdão da piada de mãe judia, mas, enfim, agora, é também uma honra literária. Houve um comentarista que, numa carta pessoal, falou que o trabalho se encaixava mais no gênero das confissões do que das memórias. Então, você e o Roberto Pompeu, que foi quem me disse isso, de alguma forma, acertam também na mira, porque eu não pretendo, não pretendi contar uma história completa, não pretendi fazer uma memória da minha vida, pretendi contar uma história que englobasse a minha família e se pudesse voltar para o passado trágico dos meus avós e depois do meu pai e da minha mãe com relação ao sofrimento com a Segunda Guerra Mundial, e misturasse tudo isso com um sofrimento pessoal meu que eu quis transformar em narrativa. Essa que é essa que foi a minha tentativa, transformar um sofrimento em narrativa e misturar nesse sofrimento, não só sofrimento, tratar da ideia, dar a ideia de sofrimento para uma abrangência um pouco maior, uma abrangência que o gênero confissões enquadra muito melhor do que o gênero memórias. Luiz, fazer uma pergunta voltada para esse campo. É muito comum nas narrativas de ficção a gente utilizar as memórias e as confissões. Em algum momento da escritura do seu livro, ou mesmo depois que terminado, não deu aquela vontade de fazer uma terceira pessoa, não? ficaria fora do propósito. Só complementando e voltando à sua pergunta, eu queria dizer também que eu não tive a pretensão, não tenho a pretensão de dizer olha que coisa incrível, eu estou contando tudo e ninguém conta e olha que eu estou contando. não, eu me senti em condições psicológicas de contar, mas o meu tudo não é tudo. As pessoas têm que saber que essa história que está sendo contada poderia estar sendo contada de outra forma por personagens que são muito bem tratados no livro, porque são fruto do meu amor e me amam, mas e outras pessoas que conviveram podem ter uma visão, mas eu procurei na hora de escrever me despojar e falar se é para fazer, então esse meu tudo eu vou contar e não não vou poupar coisas das quais eu não me orgulho de maneira nenhuma. O que realmente eu não conseguiria fazer seria um livro autoindulgente me elogiando, contando dos feitos, como que eu comecei no fundo de quintal e a editora hoje tem o tamanho X, isso é um negócio que eu nunca seria capaz de fazer, uma outra pessoa pode fazer por mim. E escrever na terceira pessoa, eu não sei se eu vou escrever na terceira pessoa algum dia, mesmo os meus contos quase a totalidade deles eram em primeira pessoa, já tinham esse conteúdo um pouco confessional e eu não pretendo voltar à ficção, fazer ficção, tudo que eu poderei escrever, que eu quis escrever é em primeira pessoa. Luiz, quando aconteceu e se aconteceu em algum momento à autocensura? Por vários motivos, inclusive do próprio motivo do qual você está no seu cerne, que é o editor. O editor, às vezes, estabelece alguns parâmetros que, para ele, podem ser complicados. Tem determinadas histórias que são narradas no livro que, por motivos de respeito às pessoas, eu não narrei com detalhes, porque eu não precisava também. Basta eu contar que aquele episódio aconteceu. Se eu entrasse em detalhes, eu estaria ultrapassando uma linha que já deixa de ser a minha história para eu entrar em detalhes da história da minha família, dos meus pais, por exemplo. Então, não acho que foi autocensura, porque o episódio que eu tinha que narrar está narrado, mas eu não entrei em detalhes que seriam desrespeitosos. Essa foi a única contenção que eu fiz ao escrever o livro. Eu poderia não ter contado, havia uma uma crítica de uma leitora muito qualificada de que eu não devia publicar o capítulo sobre violência, que eu estava sendo cruel comigo mesmo, fazendo aquilo, que isso é um problema meu, que eu tratei na análise, que eu não tinha que, de forma nenhuma, e alguns editores chegaram a defender um pouco essa linha, que esse capítulo devia ser tirado, que os detalhes íntimos de iniciação sexual não deviam fazer parte, mas a iniciação sexual não está lá para nenhuma exibição, dá para ver muito claramente que eu não estou me exibindo, eu fico até um pouco irritado com escritores que se exibem na ficção, criando personagens grandes, Dom Juan, desculpe a... E é uma coisa tão simples, não é não, Luiz? Todo mundo passou por isso. acho que quem precisa fazer isso é pena, mas, na verdade, algumas pessoas falaram, pô, você não precisa dizer isso, falar que você teve uma doença venérea ou qualquer coisa, mas isso daí define a minha relação com meu pai, meu pai era muito diferente de mim, eu tenho que fazer esse retrato do meu pai, eu tenho que passar pela minha iniciação sexual, da qual ele fez parte, foi um mentor, um organizador, não sei como dizer. Beto? Então, acho que tudo está aí para o fim de fazer uma confissão encadeada, correta, e que, no final, está, acho que, encontrando muito eco, porque cada pessoa se identifica com uma coisa, olha, eu tenho uma irmã do Cuaro, sem dúvidas, ou identifiquei com a sua relação com seus avós, talvez, porque eu passei para um gênero memorialístico de confissões, uma forma que os escritores de ficção fazem com maior facilidade, que é expor vulnerabilidades, você expõe a vulnerabilidade de um personagem de ficção, é um pouco mais fácil, o leitor necessariamente não sabe que aquela é uma vulnerabilidade sua que você está transferindo para um personagem. No meu caso, eu transferi para um livro de memórias ou de confissões, é um fato um pouco mais raro, mas não foi difícil, acho que tinha que ser desse jeito mesmo. Beto, alguma pergunta? Sim, Luiz, para você foi um grande alívio escrever esse livro ou foi um experimento muito suscrito? Em alguns momentos que eu estava escrevendo, rememorar não foi fácil, mas a maior parte do tempo foi uma descompressão gradativa, o alívio de fato vem muito no final e como eu já relatei aqui para vocês a minha insegurança quanto à minha qualidade de escritor, então eu me aliviava contando uma história, mas eu me encucava e ficava ansioso para saber sobre o meu contar, forma minha de contar, está boa, não está boa. Eu briguei comigo mesmo durante o processo de feitura do livro, como foi com os outros livros também, porque eu me desmereço demais como escritor, na hora que eu escrevo eu falo não está bom e devo também a qualidade final aos editores que trabalharam comigo, porque os livros saem rapidamente de mim, depois eu vou polindo e eles me ajudam a polir, então tem um trabalho, eu como escritor, sou um escritor editor, que depende muito da convivência com os editores, mas eu me senti muito aliviado no final e eu preciso confessar para vocês, já que nós estamos no campo das confissões, não sei se eu fiquei mais aliviado de ter colocado essa história para fora ou de ter pelo feito de uma maneira literariamente satisfatória, não sei se fica claro, a minha preocupação de fazer um texto literário de qualidade, mas sem empolação, era tão importante para mim quanto colocar a história para fora. É, ali estão casados, conteúdo e forma, realmente você foi muito feliz na forma, muito feliz no conteúdo. Eu me lembro que o Hélio Pelegrini, e quem eu fui muito amigo, canalista, ele me disse o que te salvou da loucura nos quatro anos de prisão foram as cartas que você escreveu. A escrita é extremamente terapêutica, e eu tinha essa impressão, você deve ter sentido um grande alívio. Conta para, eu gosto sempre de tentar subverter as entrevistas comigo e transformá-las num diálogo, porque eu me sinto, eu sinto uma certa estranheza de ser entrevistado por um autor, a minha posição sempre é de servir ao autor, não de inverter essas posições. eu queria que você contasse então um pouco dessas cartas, como que, se você se realizava pelo desabafo, ou também você tinha essa preocupação com a forma, mesmo sendo cartas, você como escritor na prisão, se você sentia essa mesma coisa que eu, só valeria se a forma tivesse boa? Olha, de fato, eu realmente me preocupava mais em comunicar às pessoas daqui fora, familiares, contrários, amigos, o que estava ocorrendo lá dentro, primeiro, de maneira de tranquilizá-la. Eu acho, às vezes, tinha a impressão que minha família sofria mais do que eu lá dentro, aqui fora do que eu lá dentro. E, segundo, eu realmente não me preocupava muito com a forma, porque não havia tempo de me preocupar com a forma. As cartas, eu tinha que produzi-las, havia realmente, a prisão tem uma vantagem que a gente tem muito tempo, então, eu escrevia cartas, às vezes, muito longas. Aliás, eu quero lembrar aí a quem me acompanha que o volume mais completo das cartas de quatro anos foram publicado pela companhia das letras. Então, para mim, foi uma preocupação mais de tranquilizar as pessoas e de denunciar o que acontecia nos bastidores. Muitas cartas saíram dos presídios clandestinamente. Denunciar aqui fora e elas eram traduzidas, chegaram ao exterior. Aliás, foram publicadas primeiro na Europa do Teno Bratismo e se viram de denúncia. A primeira edição, eu ainda estava preso, foi pela Mondadori, em 1971, eu só saí em 1963, que é entrado em 1969. Então, realmente, havia esse intuito. Mas eu não tinha veleidade literária nenhuma, por isso que eu devo dizer que você sabe que existem milhares e milhares de escritores. O difícil é a gente virar autor, encontrar um editor que toque e publicar. Escritores e similares. Eu falo que eu virei autor graças aos generais da Estadil. Eles que fizeram de mim um autor, porque até então eu não tinha publicado nenhum livro e nem tinha pretensão, a veleidade de publicar livro. E elas foram reunidas. daqui fora, por uma amiga que hoje você conhece, que ela se transformou também em uma romancista conhecida, que é a Maria Valéria Recente, e ela reuniu essas cartas daqui fora, mandou para o exterior e foram publicadas. Mas vamos voltar a você. Deixa eu pegar um... Luiz, voltando... Vou tentar pegar vocês na curva. É, eu percebi, não vai escapar não. Volta aqui. A questão da depressão. Em que medida você... Eu estou dizendo uma tese que eu estou pensando nela. Transformer... Vou transformar numa pergunta. Que é a depressão como uma personagem. A depressão, é claro que no seu texto... Eu não estou negligenciando a forma que foi colocada. É claro que está colocada da forma claramente, como um sintoma, como uma doença. Mas em que medida a depressão no seu livro, considerado todo o trajeto da sua vida que foi colocada, ela também se transforma numa personagem. Eu enxergo no meu livro a depressão mais como fio condutor do que como personagem. Não consigo ter... para você considerar alguém em seu personagem de alguma forma, primeiro, você tem que sentir que o destino do personagem te pertence. Existe um sentimento de posse na ideia de um personagem que pertence a um... que é um personagem de um escritor. Eu não acho que eu transformei ninguém em meu personagem no livro. O livro, de certa forma, é a minha visão da história da família e, basicamente, da minha depressão que serve como fio condutor para contar essas histórias. Eu não acho que eu conseguiria ter esse distanciamento até algum crítico literário pode fazer isso, mas eu não acho que eu criei personagens no livro. Eu acho que o Beto anotou linhas muito importantes, das quais eu acho que uma se destaca como a de menor importância. Eu acho que ela, de todas as sete que você falou, eu acho que a minha carreira entra nas franjas do livro apenas para explicar alguma coisa que não é tanto da carreira. Quer dizer, ela entra, mas ela não tem... ela tem importância para explicar a minha depressão, não para explicar ela, ela mesma. Mas todas essas outras, esses outros componentes, de fato, constroem um livro que outro dia eu brinquei e falei que tem um estilo literário de uma espiral melancólica. Ela vai começando e vai crescendo, não chega a ser, o livro não chega a ser bipolar, a melancolia barra a mania e os conflitos. Não, ela tem uma forma espiralada de ir crescendo e tentando amarrar as histórias do passado no que vai sendo construído com histórias de pessoas muito importantes para mim. eu fico muito feliz que eu tenho recebido muitos e-mails e mensagens e muita gente olha para o livro como uma história de amor à família, de amor à Lili, meus filhos e netas e de amor aos meus pais e meus avós. então eu 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 acho que de alguma forma eu não conseguiria chamar ninguém de meu personagem, muito menos a depressão. Eu acho que ela é um fato na minha vida, ela ela é a forma que eu encontrei para realizar minhas confissões e ela é um fio condutor para para buscar uma história de silêncios em três gerações do meu avô passando pelo meu pai por mim e de coisas que aconteceram com com a minha mãe com os meus avós maternos que vão me formar. Sou formado de certa forma por isso e o que que a gente nós apresentamos no livro de confissões? o livro de confissões de certa maneira é um romance de formação um dos romances o termo romance de formação sem romance é um romance de formação de auto de auto de não ficção então de alguma forma é assim que eu vejo o meu livro mas eu não quero impor essa minha visão das pessoas pode ficar diferente mas no seu caso você tem uma coincidência né que é absolutamente involuntar que dá uma dimensão muito mais ampla a sua narrativa é que o seu texto independentemente da sua vontade está inserido dentro de um contexto histórico muito importante do século XX bloqueou a imagem está dando uma travadinha uma história muito marcante então eu entendi Beto está dando uma travadinha a sua fala pode repetir faça uma pergunta final o contexto histórico do século XX o que quer dizer o texto do Luiz está dentro de um contexto muito forte que é o contexto vivido pela família dele no período do Nazismo toda a história familiar dele ela é muito profunda muito ampla nem todo autor autobiográfico tem esse a felicidade de ser comunista tem o texto um contexto tão interessante sabe do ponto de vista histórico literário de trajetórias familiares etc isso enriquece extremamente o livro porque sabe se eu fosse contar talvez a história se eu fizesse um livro autobiográfico contando alguma coisa da minha vida pessoal não teria esse pano de fundo que tem na sua família mas vocês continuam acompanhando aí ou está muito oscilante não agora está ok está bom né esse negócio de convento tem muito computador aqui ligado então deve ser isso as coisas da internet assim nem sempre fluem mas eu acho que é isso que dá uma ressonância a sua história pessoal que ela está contextualizada dentro de uma configuração dentro de uma moldura histórico social que é extremamente forte isso realmente dá uma grandiosidade no bom sentido dessa palavra bom obrigado Beto eu queria contar como eu enxergo esse tipo de relação que vai formando o texto na hora que eu vou falar de um caso de depressão bipolar como o meu que se transforma vai se transformando num transtorno bipolar não foi sempre assim eu preciso entender um pouco o peso que por exemplo se eu não passar se eu não passar no livro o que que significa um garoto de cinco anos de idade se começasse a julgar o responsável pelo casamento dos pais e o salvador do casamento dos pais as pessoas não terão condição de entender a a origem de uma arrogância que vai me levar para a depressão então eu não atribuo a meus pais terem tudo bem minha mãe e meu pai ficavam me usando como confidentes mas daí para eu achar que eu é que vou resolver o casamento dos meus pais eu é que vou trazer felicidade para o meu pai um homem que tem uma marca tão trágica na sua vida uma falta ele obedeceu ao pai dele em busca da salvação da sua própria vida no momento em que ele passou a achar que deveria ter desobedecido ele que foi sempre uma criança muito desobediente na hora que o pai dele o joga ou empurra do trem ele obedece o pai vai e foge e o pai continua no trem e vem a morrer no final da guerra no campo de Bergen-Belsen de Inanição ao Tif então isso daí vai formar a criança que eu sou que vai formar mais para frente o adolescente e vamos dizer vai formar esse traço de arrogância que vai justificar que eu não seja um depressivo comum mas eu tenha formado um transtorno bipolar e por exemplo o que eu acho que tem no meu livro sem querer endossar os elogios que vocês estão fazendo mas é uma forma de enxergar o meu livro será que eu não estou explicando a minha depressão no momento em que eu estou dizendo que eu estou usando aquelas vestes religiosas do meu avô de lã em pleno paraíso tropical no outubro normalmente é o Yom Kippur já é quente e eu ganho aquele único traje do homem que morre no campo de concentração sou obrigado a usar vendo meu pai segurando as lágrimas de culpa eu podia contar a história desse talido como a gente chama desse manto e fazer a história da minha depressão se eu quisesse fazer uma ficção eu fazia uma ficção através do manto que eu herdei do outro Laios do meu avô Luiz também eu herdei o nome e herdei esse manto herdei a culpa que o filho adquiriu então eu acho que eu só tentei ser verdadeiro são coisas que eu pensei durante muitos anos através de uma análise maravilhosa foi o que eu consegui fazer Luiz eu queria que você falasse dos livros que se abandonou eu posso dizer que eles eram uma porcaria Exumo o primeiro que eu abandonei foi um livro que eu comecei a escrever eu gosto de narrá-los e eu acho que uma eu gosto no livro o fato do livro se usar de romances falhos para contar um pouco da minha vida né o primeiro romance que eu comecei a fazer foi quando eu saí da clínica depois de ter me cortado ter quebrado o box do meu banheiro me cortado e tomado ansiolíticos em alguma quantidade nada gravíssimo para quem queria se matar aquilo lá foi um fracasso né é por isso que eu digo foi um ato para chamar atenção mas completa descontrole da minha da minha parte e eu voltando dessa clínica onde eu fiquei apenas algumas horas eu imaginei um meus romances falhos dois deles tratam muito da minha relação com a literatura e com a idealização que eu tenho da literatura nesse romance um garoto que tem que ir pela primeira vez de ônibus sozinho para a escola isto é não está sendo levado pelo pai ele começa a olhar a cidade e conhecer uma cidade que ele não conhecia até então porque ele era sempre levado pelo pai a atenção dele se dividia entre a cidade e o pai principalmente ficava mais com o pai e ele perde o ponto da escola e quando ele chega o sinal já tocou e a porta de ferro inspirada no meu colégio no colégio Rio Branco onde eu estudei já estava fechada e ele passa aquela manhã sentado no meio fio onde vai se juntar ele um homem muito desengonçado que tinha voltado da França era um pianista e que na França tinha assistido o último recital de um pianista que de fato existiu chamado Dino Lipatti e que foi tocar o último recital dele em Besançon numa situação de pré-morte ele morre acho que alguns dias depois ou alguns meses ele morre muito e esse pianista essa história existe está no CD recital de Besançon do Dino Lipatti o Dino Lipatti não consegue tocar a última peça do programa que era a valsa número um do Chopin então esse homem ele abandona a o piano e a arte musical porque ele vê que a vida é mais forte que a arte que o Dino Lipatti o Deus dele não era um Deus ele não não era imortal então eu encontro desse garoto com esse homem cheio de ideias um livro que quer passar uma mensagem sobre a arte e tal muito ruim mas a ideia muito importante nesse romance de mostrar um garoto que não consegue ser adulto antes do tempo ao contrário do que eu estou mostrando no livro a meu respeito e também esse sujeito como um alter ego meu que posso idealizar tanto a música e a literatura então eu achei importante escrever o outro era uma gozação do mercado editorial um editor eu estava muito puto da vida com o mercado tinha me desiludido que as pessoas não eram literalmente verdadeiras que era comercial uma coisa infantil um pouco da minha parte também eu escrevi um romance sobre um editor que inventa um livro e leva um livro falso para Frankfurt com lista de bestsellers e resenhas falsas capa falsa e vende para o mundo inteiro e depois ele tem que voltar e escrever o romance e aí ele se interna em Atibaia que é o mesmo lugar onde eu passei a minha juventude tentando escrever o romance só consegue escrever um conto e aí tem uma trama policialesca olha coisa horrorosa as histórias são boas se é que serve de consolo mas a história é o que menos conta num livro história boa é muito fácil ter uma história boa difícil é fazer um bom livro a partir daquela história é Luiz imagina imagina um autor novato chegar para você na editora e falar olha eu escrevi um livrinho aqui imaginando que eu acordei e eu me senti uma batata ou seja o tema não é o problema a questão está como contar a história bom você tenta resumir a história do crime castigo um maluco dá uma machadada na senhoria que cai escada abaixo e tal vou escrever um conto uma crônica do Nelson Rodrigues é ridículo tudo pode ser ridicularizado na hora que não tem o que preenche aquilo que é a qualidade da escrita Luiz mudar um pouquinho o que não conta tanto quanto como e isso não é que eu seja formalista não mas em literatura em arte é assim fazer uma confissão aqui já que estamos nesse momento de confissões eu te conheço há tanto tempo e sei do seu caráter reservado da sua forma reservada de tocar sua vida e eu ficaria tão feliz e eu tenho certeza que muita gente também de conhecer mais a sua a sua formação e o seu jeito de trabalhar e agora que a gente conhece a sua vida com mais com mais cuidado pensando aqui se não seria talvez a hora e se é isso se isso é uma coisa que você está disposto a contribuir com as pessoas com a sua experiência não só editorial mas humana também e eu digo isso alicerçado num sentimento que eu tive com relação ao seu livro de tudo que passou de tudo que eu li ficou uma palavra a palavra chama-se bondade ficou muito forte essa palavra de tudo que veio das emoções que me veio as referências as suas famílias a família a pai a mãe que também são referências que transferem-se para o outro nessa coisa da empatia que a literatura tem então assim nesse sentido da bondade você sabe que a leitura do seu livro pode de fato ajudar muita gente com depressão eu acho que já contei muitas vezes durante o tempo que eu escrevi eu me dizia que era para isso que eu estava escrevendo mas o que está acontecendo de verdade é que isso está está ocorrendo eu falo um pouco sem jeito mas eu tenho recebido mensagens no dia que o livro saiu eu recebi uma mensagem de um leitor que comprou na Amazon na hora em duas horas me escreveu e uma situação de depressão até complicado de certa forma para mim porque eu não tenho condição de resolver mas foi a primeira carta que eu recebi de uma pessoa do Nordeste e que relatava depois me escreveu algumas outras eu não pude dar sequência apenas tentei ajudar dentro das minhas possibilidades mas eu tenho recebido um volume de um retorno bem significativo a ponto de eu poder dizer aqui um pouco de que talvez esteja de fato ajudando eu não poderia ter essa pretensão era uma pretensão da boca para fora mas de fato eu acho que está ajudando sobre saber mais mas enfim ajudando modestamente por favor eu acho que ajudando no sentido das pessoas sentirem que há casos semelhantes que você pode falar desse assunto você deve tratar esse tipo de ajuda não uma ajuda maior do que essa no sentido de resolver o problema das pessoas eu acho que com relação a outra questão de saber mais da minha pessoa e tal eu acho que o livro chega no limite da onde eu da onde eu podia ir eu reproduzo um pouco um personagem de um conto meu do discurso sobre o Capim que vai ganhar um prêmio e só começa só consegue falar coisas que não são grandiosas e aí tiram a palavra dele no prêmio de homem do ano e tal então às vezes eu brinco porque eu falo que eu realizei o que meu personagem premeditou naquele conto do discurso sobre o Capim um conto chamado livro de memórias mas se eu for continuar a escrever e eu pretendo mas daqui a alguns anos não agora eu pretendo tratar um pouco do meu ofício mas não não quero fazer uma memória minha na brasileira na companhia das letras eu não quero fazer isso eu quero pegar assuntos da feitura do livro e contar a minha visão ético filosófica prática daquilo tentando rechear com histórias que eu vivi porque essa pode ser uma forma de eu tratar do meu trabalho e fazer algo que tenha enxertos fragmentos de memória mas cujo sentido não é contar a história da editora X que virou assim assado não a ideia é discutir como que se forma um catálogo existe a ideia de catálogo catálogo é uma família ou o catálogo é um conjunto de oportunidades e aí eu posso falar de várias histórias que eu sei que fazem parte da história da vida editorial não só brasileira nesse ponto desde a coleção O Que É da Brasiliense lembrei agora se eu contar os primeiros passos mas vai ser por tema seria uma coisa como é que como que você olha para uma capa a capa você olha para a capa ou a capa olha para você uma capa você pode dizer que a capa tem carisma como você analisa um ser humano na minha visão tem então eu vou pretendo tratar desses temas que eu já tratei no meu blog às vésperas dos 30 anos na Companhia das Letras mas eu quero olhar de volta para aqueles textos com mais maturidade quer dizer eu olho para o meu livro fico muito agradecido que você vê a palavra bondade eu vejo a palavra maturidade talvez mais modesta também né então eu é um pouco que eu talvez possa me expor um pouco mais mas através do meu ofício e sem contar a história da minha vida profissional que se um dia for do interesse alguém pode contar eu colaboro mas Beto estamos chegando já no final sim estamos chegando no final eu queria agradecer eu queria você quer mais uma pergunta Beto eu queria você Afonso presta eu então eu gostaria só de não agradecer ao Luiz nosso diálogo e mais uma vez agradecer apresentar o que ele nos deu com esse livro eu recomendo insistentemente a leitura a todos aqueles que nos acompanham muito obrigado isso vindo de vocês tem um significado muito grande para mim no caso seu Beto eu sei que a sua vida foi tem sido construída através de vários dos adjetivos que vocês tentaram passar para mim dos quais estou tentando fugir bondade coragem participação na vida política do país que é uma coisa que eu tenho muito pouco e tenho na minha maneira cultural mas tem exemplos incríveis aí que eu admiro profundamente então receber uma opinião tão calorosa de uma pessoa que tem tanto significado vai me dar vai postergar uma possível futura depressão por algumas décadas Luiz de qualquer jeito eu transformo então eu avanço na palavra bondade no sentido de que eu sei que você está tratando isso com cuidado e eu sei que você deve ter recebido muitas mensagens não só essa que você falou mas pensa aí eu acho que que esse essa forma com a qual você colocou e verbalizou e tornou real a sua situação está ajudando muita gente então em algum momento você vai ter que pensar um pouquinho melhor como essa ajuda vai poderá ser talvez prolongada pensa aí um pouquinho nisso eu acho que está ali um livro pequeno 200 páginas com a tentativa de ser muito honesto e aí vamos trazer para os dias de hoje um pouco para não ficar em torno da minha pessoa um livro que tenta ser sincero no mundo de fake news em que a verdade está completamente desprestigiada da vida política e social do nosso país isso mas que eu não esteja tratando desses temas é um pequeno exemplo e se a e se a política fosse sincero e se os homens fossem sinceros consigo mesmo com os outros reconhecessem fossem respeitosos humildes não estou querendo dizer que eu sou tudo isso mas talvez um livro que tenha um bom coração boas intenções ele pode estar passando alguma mensagem também nós não podemos ficar falando aqui só da minha depressão a gente está vivendo um período de depressão coletiva como nunca vivemos talvez ou vivemos na ditadura militar e depois achamos que estaríamos livres desse tipo de depressão e estamos aí afundados nela então essa mensagem que eu queria passar no final porque esse canal é um canal muito importante porque o Beto é um defensor desses valores historicamente que serve de exemplo para todos nós Luiz da minha parte é agradecer são 35 anos do Sempre um Papo coincidem com da companhia fica público o meu agradecimento por tanta coisa que você fez pelo Sempre um Papo e eu não disse nada disso mas um dia eu vou dizer muito obrigado Luiz obrigado a vocês Beto boa noite eu agradeço para encerrar Beto eu gostaria de pedir hoje por força dos acontecimentos o Brasil chegou a 300 300 mil óbitos 300 mil pessoas que faleceram eu sempre digo desnecessariamente gostaria por favor que você fizesse ninguém melhor que você eu acredito uma fala uma oração qualquer qualquer palavra a respeito desse acontecimento olha o que une nós três aqui é que nós temos as raízes judaicas ou seja no salmo contido naquilo que nós que estamos chamando de antigo testamento são os primeiros livros da tradição hebraica há muitos salmos de indignação de protesto até de queixas a Javé a Deus por que que existe tanta injustiça tanta maldade então a guisa de oração eu queria só lembrar também como falamos dele aqui de Santo Agostinho de novo embora eu seja dominicano né não é costume dominicano citar tanto Santo Agostinho a gente é mais Tomás de Aquino mas o fato é que Santo Agostinho dizia que a justiça ela tem duas dimensões pela ordem a primeira é a indignação eu queria manifestar então a nossa indignação diante desse genocídio genocídio 300 mil pessoas mortas porque não há governo não há logística não há direcionamento não há medicamentos suficientes não há insumos como oxigênio não há sistema hospitalar né não há médico o Brasil tem pouco apenas pouco mais de 500 mil médicos né havia aqui um contingente enorme de dedicados médicos cubanos que foram sumariamente expulsos e que atendiam as populações mais longíquas e carentes do nosso país ou seja então indignação e a segunda dimensão é a coragem para mudar indignação para protestar e coragem para mudar todos nós temos que nos empenhar para mudar redemocratizar novamente esse país voltar a ser um país sabe que tem essas tensões sociais com tanta desigualdade com tanta fome com tanta gente jogada na rua com tantas famílias abandonadas mas sobretudo nesse momento com tantas pessoas necessitando de atendimento médico e ficando em fila desumana em fila sem nenhum respeito do poder público e ao mesmo tempo respeito a todo o pessoal do serviço médico que está se desdobrando heroicamente chegando à exaustão para poder fazer o possível e o impossível sem os recursos necessários portanto vamos manifestar o nosso veemente protesto de um lado a esse genocídio e de outro lado nos cobrir de coragem e cada um de nós dentro da sua possibilidade lutar para mudar essa situação o quanto é muito obrigado senhor Iberto amém e a todos que sofreram perdas familiares obrigado Luiz obrigado Afonso o nosso sentimento o nosso carinho o nosso olhar o nosso abraço muito obrigado e aí Obrigado.